Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Faldens Fortune aqui no canal do Wacky, mas por isso deu vocês comigo E galera, tá acabando o inverno, tá? Isso é maravilhoso, nós conseguimos sobreviver Tem alguma comida aqui ainda? Eu comprei comida, né? É sempre importante lembrar Se não me engano, você deveria vir comer primeiro, né? Vem comer aqui primeiro, pô Tá zoando? Vai sair com humor baixo e tal, não sei o que, pra quê? Tá, a galera tá envelhecendo, tá? Isso pode ser problemático pra gente Mas, mas está indo, você também pode vir comer, vai Se não, daqui a pouco você vai ter que comer de novo, então já come aí que é nóis Beleza, comeu, tranquilo, você pode vir aqui mexer nisso aqui Um remédio, dois gizados de abóbora Eu tenho dois gizados de abóbora? Eu não sei Cara, mas um remédio, eu não faço remédio ainda, se eu fizesse Tá bom, vai Bom, remédiozinho aí, dois gizados de abóbora, tá tranquilo Deixa nós construímos aqui Galera, isso aqui é outra casinha que eu fiz, tá? Essa casa aqui eu vou colocar pra todo mundo morar aqui primeiramente Não necessariamente ter um quarto, então a gente possa dividir em quartos Talvez a gente possa dividir isso aqui em quartos, não tem problema nenhum Mas a ideia é que isso aqui seja o dormitório e aqui seja o lugar de trabalho da galera, tá? Então deixa o Fábio montando aí o que ele tem que montar, isso tá tranquilo Beleza, o inverno chegou, a primavera chegou, perdão Júlia, você por favor venha semear tomate, tá? Semear tomate que vai ser a parte mais importante de longe Não tem nenhuma ferramenta ainda que eu queira criar Isso tá ok, eu preciso pesquisar as próximas ferramentas Eu não me lembro exatamente o que eu tô pesquisando, irrigação, né? Maçonaria eu acho que é o próximo a se pesquisar Lá de pedra, certificação, é, definitivamente, machado de pedra e tudo mais Aquilo ali vai ajudar infinito E uma das coisas que eu quero fazer aqui é ampliar em um canteiro Cada um desses negócios aqui Então, agricultura Inflação de insetos, sério? Pera Então, Júlia, por favor Remova as plantas infestadas Toma Remove aí Remove aí Remove aí, pronto Venha, o que você tá indo fazer comendo? Ah, eu quero Eu queria, eu queria semear, eu queria semear morangos Essa é a verdade Mas tudo bem Vamos com mais um de tomate aqui Mais um de tomate Mais um pra batata aqui Pronto, ok Vamos deixar dessa forma Isso aqui já é o suficiente Nós ainda temos as maçãs aqui E eu tenho que domar as, 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 as vaquinhas Estou meio esquecendo disso E analisar cristal Esquece o sonho Deixa que o Fábio constrói Tá? Aqui eu vou colocar camas melhores Vou colocar lugares mais confortáveis Tá? Eventualmente nós vamos fazer isso aqui E eu pretendo dividir isso aqui em alguns lugares também Pra gente ter quartos separados aqui Pelo menos quatro quartos Alguma coisa assim Talvez uma escada Pro andar de cima Algumas coisas assim Que nós vamos fazer Tá? Lembrando Como é que sobe mesmo É, é, é Então nós temos o telhadinho aqui Tudo bonitinho e tal A Julia Agricultura nível 5 Boa Deixa eu dar uma olhada nela aqui Vamos ver se dá pra evoluir alguma coisa Agricultura Ahn Não precisa mais padaria Não Semear morangos Isso aqui seria uma boa Ok Pronto, você pode semear morangos Mas isso não significa que eu possa De fato Habilitar morangos aí Tá vendo? Eu não consigo Por quê? Porque eu preciso de cozinha avançada E... Por que eu preciso de cozinha avançada? Não tenho a mínima ideia Ahn Não tenho a mínima ideia O tipo de algodão O algodão vai ser necessário aqui pra gente Deixa eu plantar esse algodão Onde nós vamos colocar esse algodão, hein? Deixa eu colocar aqui, assim 1, 2, 3, 4, 5 Acho que isso aqui é muito Mas tudo bem Deixa aí Macieira já foi Pinheiros Pinheiros eu não preciso Ok É isso Planta só o algodão lá quando der Quem quiser fazer pode fazer tranquilamente Ok Ah Ah Uma coisa que eu acabei esquecendo Acabei esquecendo completamente Ahn Armazenamento Armazenamento Eu quero trabalhos Algodão Eu ainda não tenho a madeira E também não tenho minério de ferro suficiente Uau Quem tá O quê? O que? Quem tá sem comida? Fome Ah Vocês também Júlia, calma mano Hora de levantar O Fábio levantou Comeu Dormiu Tá bom, né? O humor dela não tá dos melhores Eu deveria dar uma descansada Talvez Pega o cristal Que falta Não tem problema não Fábio O que você tá indo fazer? Cortar madeira Eu acho Tá bom Pode cortar madeira Não preciso de comida Ahn Migrantos chegaram Tá bom Tá bom Interessante Júlia Se você puder vir Perguntar sobre as características dele Seria uma boa Por favor Venha Artesão nível 1 Tá bom Artesão nível 1 Interessante O que você vai fazer? Vai construir Não, não, não Semear Ahn Na verdade Venha aceitar esse cara Aceita ele aí Beleza Júlia Venha Semear E o Sandro Hello there Sandro Como vai você? Ah Você é Artesão nível 1 Então eu vou deixar você Construindo a maior parte das coisas Ahn Do mais Você vai fazer agricultura E por último Pode ser Silvicultor Talvez Na verdade Silvicultor não Você vai ser Artesão Agricultor E por último Mineiro A gente vai precisar de mais De mais mineiros Com certeza Então Pode ser nessa ordem Aqui Isso aqui tá ok Tá Ahn Uma das coisas que eu poderia pedir Pra você fazer Seria exatamente Aprender Aquilo ali Mas eu acho que você pode construir Primeiro Ahn Até porque nós vamos precisar De um De um lugar pra você dormir Né Por enquanto Vamos colocar aqui Um lugar aqui Pra você dormir Você venha construir aqui Por favor Ok Beleza Aquilo ali é seu Tá Beleza Perfeito Então desejo Concluído Isso aqui é um treinamento Isso aqui é camarada Com a Júlia Mate um papo lá com ela Então Mate um papo com a Júlia E de repente A gente já consegue Fazer isso aí também E satisfazer O seu humor Fui questionado Não curtiu muito Ahn Pera Em teoria Era pra dar certo Subindo um pouco devagar aqui Tá Beleza Ahn Sandro Eu quero Que você venha Pegar essas maçãs aqui Coleta as maçãs lá Que tá feio o negócio Ahn Júlia Não 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 Você meia o negócio Por favor Muita coisa pra você fazer Isso minha querida Boa Irrigação desbloqueada Maravilhoso 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 Eu consigo construir agora Regador de madeira Ok Boa Ahn Fábio Venha pegar um pouco aqui De árvore Marisa Pode continuar a nossa pesquisa Eu gostaria Tá Agora tem algumas coisas né Madriga de madeira e espada Não é exatamente assim Tão importante Caminho de pedra Caminho de pedra seria interessante Pra gente ter Mas eu acho que maçonaria Nesse momento é melhor Porque vai ter machado de pedra E picareta de pedra Maçonaria com certeza Ok Então por favor Marisa Tá Você quer construir? Constrói Vai Depois você continua Quem Não A gente não tá sem comida Tá zoando pô Tem comida de sobra A Júlia tá plantando ali Tá tranquilo Vai dar certo Ou não né Ok O que você quer? Dois cristais E oito algodões Ok Toma aí É nóis Eu tenho isso Tá tranquilo Manter uma boa relação com eles O que você vai fazer agora? Deixa eu ver Ah você foi fazer alguma outra coisa Constrói aqui Na verdade Venha comer vai Você tá com fome pra caramba Aí depois você Constrói aqui E aqui E aqui E aqui Constrói Que precisa Cadê ela? Cara Tá zoando né Tipo Tá zoando Constrói aqui pô Tem comida ainda Fica tranquilo Constrói Constrói um por um aqui Yay Pronto Você me Depois você acolhe Aqui Deixa algumas coisas pra serem feitas aqui Boa Casa aqui Tá quase pronta Quase pronta não Na verdade Falta bastante coisa ainda Porque nós temos que Separar os quartos Tá Aqui onde a galera vai dormir E ter Colchões Ter camas Ter coisas melhores Sandro Interessante isso você tá fazendo Mas eu não quero Não 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 Vem aqui E vem aprender Sobre agricultura Na verdade Você já é agricultor Não Mas não Pera Eu tenho que aprender Sobre agricultura Com ele São esbalho de agricultura Cozinhar Semiar morangos Não Na verdade Não tenho Não tenho Vem colher aqui Bô Olha os tomates Bô Inclusive Sandro Você tá cortesão Agricultor Tipo Mineradora Última Não sei porque você tava minerando Verdade Comerciante chegou Não quero comercializar nada Enquanto tá tranquilo Ok Fábio Siqueira Uau Eu tenho que fazer isso aqui ainda Oh God Tá Sandra é o seguinte Olha só Eu preciso De Eu não sei Vamos lá Vamos lá Júlia Você é minha Principal agricultora Certo Com certeza é Então Você Quero construir aqui Um negócio Desse de madeira Cadê a Júlia Júlia E daí a gente vai fazer Para ela Fazer um regador Aqui E poder Regar o negócio O Sandro Já veio fazer Boa Pode ser E daí nós vamos trocar Cadê Júlia Você Mineiro 3 Tá Vai ser mais ou menos Isso mesmo Isso é isso Pronto Marisa Quebrou as pernas Sério Marisa Tá zoando Atende a Marisa Ali Negócio Ferrou Ajuda a Marisa Boa Leve ela para a cama Também Ajuda ela Acho que ela está Com O que deveria Ter ali Boa Você está terminando Aqui Boa Regador de madeira Espero que você Não esteja segurando Isso Acho que não está Como é que está a relação Você tem que conversar Um pouquinho com a Marisa Vai fazer o que você tem que fazer Júlia Você pode pegar o regador Boa Pronto Agora faz o que você tem que fazer O Sandro Ele está fazendo O que ele tem que fazer Aqui Galera Vamos renomear o Sandro Aqui Sandro Krause Ele vai ser o Boilter Krause J Boilter Lembrando que Isso aqui é o nome De um padrinho Do canal Se você quer se tornar Padrinho O link está na descrição Vai ser muito mais Do que bem-vindo Você pode se tornar Membro ou padrinho O seu nome vai estar Vai ser escolhido Para as séries Tá bom galera Então o Boilter está ali Beleza Você é bem-vindo Boilter Ele está plantando Aqui os negócios De algodão Boa Nossas macieiras Estão aqui Cara Eu vou precisar Pegar um pouco de comida Boa Júlia Júlia Você está com regador Certo Seria interessante Você semear Isso aí Boilter Você poderia vir fazer Eu preciso de uma picareta Na verdade Cadê o Fábio Cadê o Fábio O que você está fazendo Fábio Fábio está aqui Não Fábio por favor Vem cortar a árvore Cara Preciso muito Dessas árvores Corta bastante A árvore Para a gente Massa de árvore Beleza A Marisa Está com fome Voltou para comer Você tem que bater um papo Com a galera aqui Você tem que bater um papo Com a galera aqui A comida agora Não está Não 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 Júlia O que você está fazendo Cara Está zoando Está zoando Está zoando Está zoando Vem Vem bater um papo Com a Marisa Vai Conversa lá Que o negócio está feio Eu sou uma cama adequada Você ainda não tem uma cama adequada Beleza Dormiu Pegou alguma coisa Para comer ali Está tranquilo Cadê o Booter O Booter Está dormindo também Ok Booter e Júlia Dormindo Fábio foi dormir Beleza E a Marisa Continua Trabalhando ali Na pesquisa Beleza Ok Ok Eu realmente Preciso fazer O carrinho de rolagem Você está fazendo Uma mega diferença Já para a gente Você quer descer a relação E você quer subir Com a Marisa Ok O que você está indo fazer Não 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 Isso não é legal Vem Vem colher Vem colher Deixa o Fábio Pegar um pouco De madeira Aqui por favor Fábio Com a Magai Pega mais madeira Aí para a gente Cifricultor nível 7 A gente está ficando Sem comida Ok Marisa Você está indo minerar Você está indo minerar Por enquanto é isso Boa Boa Eu gostaria De ter Aqui mais uma picareta Na verdade Eu não preciso Tá Mas eu preciso De uma porta Ferramentas Deixa eu construir Ela aqui Rapidinho Armazenamento Porta Ferramentas Nem 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 cabe Aqui mais Vou colocar Aqui nesse quarto Vai Boilter Por favor Constrói aqui O que você quer? Seis algodão E 23 madeiras Muita coisa Mas está bom Tchau Você pode se apropriar Pega Isso aqui Beleza E agora Por favor Venha Pegar minério de ferro Ah Você não sabe Eu esqueci Desse pequeno detalhe Aprende sua mineração Esse pequeno detalhe Não 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 Júlio Não Não Você pode Vir Construir Pode Semiar tomate É isso Você deveria Cozinhar Esse tomate De alguma forma Está fazendo aí Marisa É mineiro Nível 3 Boa Marisa Está indo embora Simplesmente Está indo embora Mineiro Nível 3 Denação de ferro Poderia pegar Ferro profundo Mas não precisa Profundo de pernas Também não precisa Ferramenta de pedra Eventualmente Você vai ter Uma ferramenta de pedra Então Já vamos evoluir A Júlia pegou ali Uma comida Tal Comendo alguma coisa Podia cozinhar Aqui também Seria ruim Não Cozinhar Fábio Eu preciso de mais madeira Vai cortar A árvore Deixa o restante Que a Júlia faz Ok Comida feita Filha cozinha Boa Eu vou tentar Aprendendo ali Não Não Fábio Não Para com isso Para com isso Vem cortar a árvore O que a Marisa Está fazendo Marisa Vem minerar ferro Por favor Vamos terminar Essa ambição De vocês De uma vez por todas A gente precisa Ok Quase lá Fechou Boa Você poderia Pegar aqui Aqui tem um tomate Para colher Você pode fazer isso Marisa está minerando Quase os 20 mineros de ferro Preciso de um pouco De O roteiro mineiro Nível 1 Boa Deixa eu evoluir Você Mineiro Ainda preciso De mais um ponto Ok Inspiração Para obra-prima A Júlia Não consegue pensar Nisso Ah Tá bom O que você quer fazer Pode fazer Obra-prima Ok Vou fazer Fica com vontade Marisa O que você está indo fazer Espero eu que seja Minerar ferro Certo Espero eu que seja isso O Bolter Está fazendo aquilo ali A Júlia Já vai levantar Os pensamentos Não estão exatamente Felizes Mas Ok O que você está indo fazer Boa Deixa eu Tá bom Bastante lugar Para pegar madeira Que ainda está de boa Perfeito Ok Pega a linha Ah Não 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 Ah A Júlia está correta E o Fábio Vai pegar madeira Boa É isso que a gente precisa Último dia da primavera Já Uau Marisa Continua pegando Nossa minera de ferro Boa Finalmente agora Eu vou poder construir Nossa Demorou muito Carrinho de pesquisa De rolagem Cara Aqui já não está cabendo Mais nada Ali já não está cabendo Mais nada Uau Pode ir Analisar Os cristais Para a gente Terminar Nossas pesquisas Ok O Fábio Continua ali A Júlia está pegando O tomate dela Boa E o Bolter Está quase Completando a mineração Beleza Minera nível 2 Significa que Ele já pode Pegar minera de ferro Boa Perfeito Perfeito Você agora Acho que você já está com a picareta na mão Certo Você já está com a picareta na mão Boa Todo mundo ficou feliz Carrinho de rolagem De pesquisa Boa 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 Deixa eu ver o que eles querem fazer agora Você quer falar com a Marisa Você está aqui do lado Então termina de comer aí Que a gente já vai falar com a Marisa Olha lá Olha lá Com a Marisa A Júlia A Júlia Ela quer ter nível 6 de agricultor Uau Ela está nível 5 Daqui a pouco Você está chutando isso aí Eu não acredito Venha Aprender sobre a agricultura Vai Para você cumprir sua ambição E você quer diminuir aquilo ali E descobrir decoração Tá bom Eventualmente a gente vai descobrir decoração Então é isso O cara que deveria estar minerando Ele está aqui plantando Faz muito sentido Ok Fábio Não, cara Não, não, não Vai cortar a árvore A gente vai precisar de mais madeira Cara, madeira é tipo Um recurso infinito do jogo Toda hora você precisa É incrível o negócio É tipo É realmente infinito o negócio Tá, isso aqui está bem notado Esse lugar, né Conforme nós formos Tendo madeira aqui Vou começar a pensar Nas paredes Poderia Cortar aqui Aqui Isso aqui daria dois quartos E daí eu poderia Subir Cadê a escada Voltou, né É, mas vai dar certo Beleza, deu certinho Preciso de portas Aqui e outra aqui Voltou uma parede aqui também Mais a parede aí Verão, boa Alguém comprou um desejo ali Ah, Júlia Pode vir semear tomate E fazer tudo ali Tá bom O Fábio pode ajudá-la também Não tem problema Isso aqui está bem zoado Fora que tem que semear batata também Tudo mais Então pode fazer isso aí Ah, Júlia Você Só que a gente pode aprimorar Alguma coisa nela Agricultura Semear trigo Eventualmente Aventualmente a gente vai fazer isso Eu preciso de Cozinha avançada Provavelmente Marisa O que você está fazendo Espero que estou pegando cristal Pegando cristal Pegando cristal Boa Ok E o Boilter Não está fazendo nada Por enquanto O que você vai fazer Você vai Pegar algodão É, algodão É tipo O mais inútil Vou vir pegar a pedra Continua plantando Maçã assada Batata assada Vamos Ver tomates assados Não Agora sim Deixa ela terminar de plantar E eventualmente Nós vamos ali cozinhar Um pouquinho Né, de ferro está ok Você veio ajudar Não tem problema Cara, eventualmente Também eu tenho que Domar esses animais Essas macieiras Não deu comida Hora nenhuma Estou de olho nelas Uma das coisas Que eu deveria estar fazendo É buscar A maçã ali em cima Tá Todo mundo dormiu Ok Ahm Eu preciso de Algumas camas melhores Aqui Deixa eu ver Depressão Depressão Quem Beleza 3 Beleza 3 Por causa Dos suportes fortes Ela pode suportar Mais de mil saltos Durante a vida Não tem diferença Entre essas duas Embora ela não Muito Exportando Colônios Provinhos Tocando Sobre o saco Na verdade Isso aqui Gasta mais recursos Que isso Mas não tem diferença Que coisa Tá bom Eu vou colocar A caminha Aqui O que que faltou Falta madeira O que Cadê o Fábio Tá dormindo Marisa Continua trabalhando O que Boa Walter Pode fazer isso aí Tá de boa Fábio Cortando madeira Cortando madeira Beleza Continuar Pegando A Júlia Realmente Tá com depressão Fábio Não Por 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 Desfrutar Do Do Fogo Aqui Vai Nível 3 Erudito Boa Significa Que eu posso Evoluir Alguma coisa Em você A Comer De Mestre Pelo De Pesquisa Ainda Preciso De Mais Pesadelo E despreparado Para o inverno A gente Não está Despreparado Para o inverno Não Fica Tranquilo E da Preguiça Tá O Fábio Entrou em colapso Eles Olha Você Quase Foi lá Por Que Você Desistiu Ver Como é Tá Bom Tomate Ali Tranquilo Vai lá Construir Um Bo Inclusive Isso Que é Seu Tá Você Não Gostou Why Você Não Gostou Tá Tá Bom Você Quer Ter Nível 2 De Artesão Vai lá Aprender Artesão Então Por Que Ele Não Gostou Não Faz Muito Sentindo Se Tinha Carregado Isso Pra Cá Quem Tá Com Depressão Você Não Gostou Ah Ah Talvez Talvez Isso Deixe Um Pouco Mais Feliz Sei Lá Satisfação De Vida Nível É Não Faz Sentido Eu Tava Achando Que Isso Aqui Ia Virar O Coisa Dele Mas Aparentemente Não Aparentemente Ele Prefere Dormir No Chão Não Faz Muito Sentido Realmente Acho Que Isso É Um Bug No Jogo Sei Lá O que Você Quer Poço De Madeira Na Colônia Poço De Madeira Como Que Eu Faço Isso Pilares Luzes Agricultura Preciso De 50 De Madeira Basicamente Eu Já Tenho O Máximo De Pedra Uau 50 De Madeira Não Deveria Ser Tão Difícil Assim Você Veio Pegar Mais Cristais Ok Pega Mais Cristal Que É Nóis Preparado Para Sonho Ruim E E Você Quer Alphaiataria E Você Quer Um Boneco De Treinamento Quer Saber Boneco De Treinamento Não É Tão Difícil De Fazer Assim Militares Boneco De Treinamento A gente Pode Colocar Aqui Pronto Ok Isso Vai Deixar Nosso Amigo Feliz Fábio Desano Nível 2 Boa Você Pode Vir Vem Colher Essas Coisas Aqui Fábio Tá Botendo Papo Ali Aumentou A relação Sozinha Boa A Júlia Tá triste Por algum Motivo O que Que o Fábio Vai Fazer Constrói Isso Por favor Fábio Boa E Agora Venha Cortar Madeira Você Pega Os Tomates Boa E Aqui Eu Tenho Tomate Assado Tem Agora Fábio É Servicultor Nível 8 Cara Insano Plantio De Algodão E Ferramenta De Metal Isso Aqui Tipo Ele Habilitou Tudo No Silvicultor O Cara É O Mestre Silvicultor Ok Fábio Quando Você Quiser Plantar Pode Ficar A Vontade Ok Isso Que É Doze Pedras E Um Guisado De Abóbora Não Sei Se Eu Tenho Isso Tá Tá Bom Tem Ok Beleza Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Eu acho que a gente Tá bem A comida me preocupa Como sempre Mas eu acho que a gente Tá mais do que bem Preparado Pra passar um Impossível Inverno No próximo episódio A gente vai Continuar Tentar manter As relações E tentar Especializar Ainda mais Nossos personagens Aquele abraço Do Aki Até mais Tchau Tchau